Hoje a gente vai falar sobre mindset, como é que você pode ter um mindset tão uau que te empodera rumo ao alcance dos seus objetivos. Porque pra você ter um mindset uau, você precisa sempre se desenvolver e viver. Hoje melhor do que ontem, hoje melhor do que ontem, sempre. O que é mindset? Primeira coisa, deixa eu pegar aqui, eu preciso te contar que todo esse conteúdo eu estou trabalhando o livro de uma psicóloga maravilhosa, que é a Carol, que lançou esse livro em português, ele chama Mindset, a nova psicologia do sucesso. Eu só quero dizer que de nova mesmo não tem nada, isso aqui é pura psicologia, anos de estudo, mas um nome poderoso aí pra gente ter atualmente mais de 2 milhões de cópias vendidas pelo mundo. Então não é um conteúdo autoral, mais de slene esquerdo, é um conteúdo sim que eu trago a minha prática de mais de 20 anos de atuação no mercado, mas é um conteúdo pautado aí nesse livro que eu compartilhei com você. Por isso, inclusive, que eu usei aqui a capa do livro no Brasil pra você. Então vamos lá, o que raios é mindset? Antes de eu te explicar o que é mindset, eu quero dar um passo atrás pra você entender o que são crenças na psicologia, no mundo do desenvolvimento humano, no mundo do coaching, nesse universo, é uma palavra muito conhecida, crenças. Crenças é aquilo que você acredita com muita convicção. Com muita convicção. Não é algo ligado à religião. Às vezes a gente pensa em crença, pensa algo ligado à espiritualidade, religiosidade, não é isso. Crença é aquilo que você acredita com uma convicção tamanha, que automaticamente, todo o seu corpo, ele age de acordo com as suas crenças, com o seu padrão de crenças. Gi, eu quero aprofundar mais sobre esse tema, depois eu vou indicar pra você hoje vários conteúdos pra você aprofundar nisso, tá bom? As nossas crenças, elas influenciam em toda a nossa vida. Se você escolhe uma profissão ou outra, se você decide que vai concorrer a um concurso ou não, se você decide que vai gravar vídeo e publicar na internet ou não, se você... tudo. A escolha da pessoa que você vai namorar, que você vai casar, escolha dos seus amigos, tudo. As suas crenças, elas influenciam em absolutamente tudo na sua vida, mesmo que você não tenha consciência dessas crenças. Elas estão agindo no automático, por isso existe o poder do autoconhecimento, o autoconhecimento liberta. Já pode comentar aqui no chat o poder do autoconhecimento, o autoconhecimento liberta, e liberta mesmo. Desde que seja um autoconhecimento trabalhado da forma certa, que eu chamo de autoconhecimento, o alto. Então mesmo que você não tenha consciência das suas crenças, elas agem dentro de você. Elas influenciam, inclusive, o que você deseja pra sua vida. Ela influencia, inclusive, nos objetivos que você traça, nas metas que você estipula, nos sonhos que você se permite ter. E olha a maluquice, ela influencia, inclusive, nas chances de você conseguir realizar ou não. Então você entender quais são as suas crenças é extremamente importante. Gi, quero aprofundar nesse assunto, até porque eu sei que a gente tem crenças limitantes. Você que é membro da Comunidade UAU vai mergulhar no tema do Encontro UAU 40. Gi do céu, mulher, ainda não sou membro da Comunidade UAU. Quero fazer parte dessa plataforma de desenvolvimento. A gente vai abrir as matrículas dia 19 agora. Essa semana a gente abre as matrículas. Então já fica ligado no meu canal do Telegram. Vou deixar o link do canal do Telegram aqui na descrição, porque eu sempre aviso por lá quando as matrículas estão abertas ou não. Então, mergulha de cabeça no Encontro UAU 40. Tá dentro da comunidade, com a apostila, com os slides pra você se desenvolver. Inclusive, esse Encontro UAU tem apostila e tem slide pra você que é membro da comunidade. Você que não é membro, aproveita e anota tudo aí, porque é um conteúdo riquíssimo pra você. A mudança de uma única crença, mesmo que seja uma crença extremamente simples, a mudança de uma única crença, ela é capaz de produzir efeitos incríveis e profundos na sua vida. Uma única crença que você muda. Agora, qual que é o poder da psicologia? Uma coisa tá entrelaçada a outra. Então, quando você muda algo extremamente poderoso, existe um efeito UAU na sua vida de mudança, de prosperidade, de crescimento. Então, tenha em mente isso, que a mudança de uma única crença, ela possibilita tudo isso. A única crença, uma única crença, uma minha, ela pode orientar a grande parte da sua vida. Por exemplo, uma pessoa que ela acredita que a vida é uma guerra, isso orienta toda a vida dela. Que a vida é difícil, orienta toda... Que homem não presta, que mulher não... Você entende? Uma única crença, ela orienta a grande parte da vida de uma pessoa. Tá bom, Gi, mas o tema de hoje não é mindset? Vamos, chega lá. A verdade é que as suas crenças, elas permeiam cada parte da sua vida. A sua vida é um complexo das suas crenças. Aquilo que uma pessoa acredita ser, ou seja, a sua personalidade, na verdade, é gerado pelo seu mindset. Ué, mas não tava falando de crença? Agora misturou, tá falando de mindset? Vou te explicar. Porque eu vou trazer pra você a definição de mindset. Atenção pro que eu vou te dizer agora. Agora, atenção, para o que você tá fazendo e olha bem pra minha cara agora. Muito, muito do que impede a realização do seu potencial é também produto do seu mindset. Sabe o seu potencial? Sabe o que impede você viver na potencialidade máxima do seu potencial? É o seu mindset. Aí eu tenho uma pergunta. Você sabe que eu adoro fazer perguntas uau. Pergunta é, como libertar o seu potencial? Como libertar o potencial dos seus filhos? Quem aqui tem filhos? Comenta no chat. Quantos filhos você tem? A pergunta é, como libertar o potencial dos seus clientes, dos seus pacientes? Você que trabalha na área de desenvolvimento humano, por exemplo, como libertar o potencial dos seus alunos, você que é professor, educador? Como libertar o potencial dos seus alunos, como libertar o potencial dos seus alunos, se você é líder, se você é empresário? Então, quando a gente fala de mindset, vai muito além do que você entender um conceito. A gente está falando de libertação dos seus alunos, a gente está falando de libertação de um potencial. Então, está bom, Gislene Esquerdo? Hoje, me conta que raios é mindset, já que ele é tão importante e está ligado às nossas crenças. Mindset é mentalidade. Mindset é a forma que a sua mente, que os seus pensamentos, que as suas crenças estão organizadas. Como que a sua mente está organizada? Como que a sua mente está configurada? Vamos dar um exemplo? Você pega o seu celular e você faz uma configuração. Comprou um celular novinho, você vai configurar. Você vai configurar em qual idioma? Se você configurar em mandarim, tudo depois vai vir em mandarim. Se você configurar em português, tudo depois vai vir em português. Se você configurar em inglês, tudo depois vai vir em inglês. Então, mindset é como a sua mente está configurada. Porque tudo que vir depois estará respondendo a essa configuração. Daqui a pouquinho eu vou falar dos dois tipos de mindset que você já deve ter ouvido falar. Alguém aí já ouviu falar? Comenta aí, eu já. Quem nunca coloca nunca para eu saber. Daqui a pouquinho eu vou te falar os dois tipos. Então, vamos pegar um exemplo. Pessoas que lidam... Como que as pessoas lidam com o fracasso? Como que as pessoas lidam com o desafio? Essa forma como que as pessoas encaram um fracasso, um desafio, determina todo o resto. Por quê? Porque a mente dela está configurada para lidar desse jeito. E tem um porém aqui, tá? Uma pessoa pode ter um tipo de mentalidade nos seus relacionamentos e outro tipo de mentalidade na sua vida profissional. Você que está aqui comigo, você pode ter os dois tipos. Em quais áreas da sua vida você tem determinado mindset? Pesquisas apontam o seguinte. Imagina a cena. Várias crianças reunidas. Várias crianças reunidas. E aí, a pesquisadora, que foi a Carol, inclusive, ela pegou uma criança de cada vez para que uma não influenciasse na outra e levou para uma sala para montarem um quebra-cabeça. Para resolver aquele quebra-cabeça. Só que, óbvio, ela começava com um quebra-cabeça mais fácil no comecinho e depois ia elevando o grau de dificuldade desse quebra-cabeça. Eu pergunto para você, você gosta de montar a quebra-cabeça? Eu adoro montar a quebra-cabeça. Então, vamos imaginar essa cena. Várias crianças diferentes ali, tá bom? E cada uma num momento específico para uma não interferir na outra. E aí, o que a Carol e o grupo de pesquisadores começaram a investigar? O comportamento da criança conforme o nível do desafio, da dificuldade para montar o quebra-cabeça e ir aumentando. Como é que ela lidava quando ela resolvia com facilidade? Como é que ela lidava quando ela fracassava? Quando as peças não encaixavam? Quando ia ficando mais difícil? E não só como ela lidava o comportamento, mas como ela pensava. Então, o grupo de pesquisadores investigou o seguinte, mas o que você está pensando? O que você pensou quando aconteceu tal coisa? E aí, algumas diziam o seguinte, nossa, eu adoro um desafio. Adoro um desafio. Outras diziam, sabe, eu já esperava por isso. Eu esperava aprender alguma coisa com tudo isso daqui. Se fosse você. E o nível do quebra-cabeça ia elevando a dificuldade. O que é que você pensaria? O que é que você faria? Algumas crianças tiveram esse padrão. Outras não. Também eu vou chegar lá. Enfim, a Carol e toda a equipe descobriu o seguinte. Não apenas o fracasso, não desestimulava um grupo de crianças, como nem sequer a criança via aquilo como um fracasso. Ela achava que ela estava aprendendo algo. Então, mesmo a criança que não acertava, mesmo aquela que colocava mil vezes a peça errada, ainda assim, havia um grupo ali que pensava que aquilo não era fracasso, que pensava que aquilo era aprendizado. Um neurocientista chamado Gilbert Gottlieb, ele disse o seguinte, os genes necessitam da contribuição do meio ambiente, a fim de funcionar da maneira adequada. Por que eu estou trazendo essa frase durante essa explicação? Porque algumas pessoas podem dizer assim, ah, mas é genético. Essa criança pensa assim porque é genético. Porque se você for olhar a família dela, a família dela também pensa assim. Porque o pai e a mãe dela, ou às vezes a criança é adotada. Não, mas é porque, provavelmente, os pais biológicos dessa criança pensavam assim. E esse pesquisador, esse neurocientista muito bem concentrado, inclusive mundialmente, ele disse o seguinte, peraí que eu perdi meu mouse, aí achei. Ele disse o seguinte, que o seu gene, sim, ele não está tirando que não existe a questão genética, mas ele está dizendo que o seu gene, ele necessita do meio ambiente para ele funcionar bem. Quer mais? Ele ainda diz, os genes e o meio ambiente cooperam entre si à medida que nos desenvolvemos. Ele está dizendo que não adianta uma pessoa ter um superpotencial genético se o ambiente não ajudar. E ao mesmo tempo, ele está dizendo que aquela pessoa que não tem o superpotencial genético, se o meio ambiente contribuir, ela pode se desenvolver. Família UAU é uma descoberta para mudar o jogo, para mudar a sua vida, para mudar o seu negócio, para mudar os seus resultados. As pessoas podem ter diferentes temperamentos. Você já viu o teste de temperamento? Ah, você gosta? Olha, eu morro de medo da pessoa pegar aquilo como um rótulo e levar para o resto da vida, ao invés de servir como um start para a autodescoberta e desenvolvimento dela. Já fiz vários? Já fiz. Mas falar que eu super defendo isso, muita cautela. Então, as pessoas podem ter diferentes temperamentos e aptidões nas suas vidas. Os cientistas, eles não descartam a aptidão genética, o dom, o talento, que você vê umas criancinhas que você já fala, meu Deus, o que é isso? Algumas pessoas que têm muita facilidade para fazer determinada coisa. Só que, mesmo que as pessoas tenham essa questão diferente, evidentemente, a experiência, o treinamento, o esforço pessoal, conduzem-nos no restante do percurso. Não basta ter talento. E aí eu vou falar uma coisa para você. Existe um mundo de oportunidades para você treinar e desenvolver pessoas. Daqui para frente, essas portas vão se abrir mais ainda. As empresas estão carentes de treinamento verdadeiramente efetivo. Você já pensou em dar treinamento corporativo? Se você já é membro da comunidade, mergulha na formação efeitual. Mergulha. Lembra que se você tiver alguma dúvida, você entra no nosso grupo secreto, lá no nosso aplicativo, deixa suas perguntas, porque todos os dias eu entro lá para interagir com os alunos. Todos os dias. E um aluno contribui com o outro. Não é à toa que a gente é a família UAU. Então existe esse universo de possibilidades. Experiência, treinamento e esforço, nem o teto te segura. E aí as crenças é o que você acredita, são as suas convicções. E um mindset é a sua mentalidade. É como todas essas crenças estão organizadas e funcionam. É a forma que o seu cérebro está configurado. E aí, lembra que eu disse, são dois tipos. Já, já eu vou falar para você. Gi, quero estudar mais sobre isso. Vai na plataforma da comunidade UAU e estude o encontro UAU 9. Olha só, estamos no 64. Estou falando para você estudar o 9. Desenvolvimento, pessoal, psicologia e neurociências. Foi o tema desse encontro. Daí, depois, você vai estudar o encontro UAU 16 e 17. Eles são complementares. Como mudar a sua vida. Isso é óbvio. Você trabalha com desenvolvimento humano. Como é que você é canal, agente de mudança na vida do outro. Depois, o encontro UAU 32. Eu quero que você também estude. Por que fazemos o que fazemos? Aqui eu falo das seis necessidades humanas. É um encontro UAU incrível, profundíssimo. Mergulhou no assunto, vamos adiante. Hoje melhor do que ontem, hoje melhor do que ontem, sempre. Olha o poder de você se desenvolver e continuar se capacitando. Falando em continuar se capacitando, perguntas UAU para você. No que você acredita? Como você lida com os desafios? Como você lida com os fracassos? Com aquilo que você faz e não tem o resultado que você gostaria? Exemplo. Como você lida com o fato de ter que gravar vídeo, de fazer uma live, de dar uma palestra online? De ter o seu próprio curso online? De vender online? Divulgando seus serviços, seus produtos? De levar sua mensagem através do mundo digital? Você lida com isso de uma forma que você trava? Você lida com isso de uma forma extremamente UAU? Se você, ao responder essas perguntas, pensou, hum, estou precisando desenvolver isso? Põe na agenda 16, 17, até 25 de novembro, agora, vai rolar o FPO, curso completo. São oito módulos. A gente começa no primeiro falando de lives, depois fala de story, reels, como vender online, como vender sua mentoria, o curso é completo mesmo. Você pode fazer o curso completo na resibição ao vivo, tá bom? Gratuitamente. É só você tocar no link que está aqui na descrição e também nos comentários. Você que está no Instagram, o link está lá na minha bio. Toca no link, faz o seu cadastro e corre que dá tempo. Convida seus parentes, seus amigos, porque é um curso completo, é pago, mas você tem a chance de assistir agora gratuitamente, tá bom? E no meio do curso, eu vou abrir as matrículas da comunidade UAU com uma super condição especial, loucura mesmo. Então, aproveita para assistir, ficar sabendo de todas as novidades, inclusive. Toda segunda-feira, põe na sua agenda. A gente tem o Encontro UAU, 14 horas, horário de Brasília. Sempre eu aviso tudo pelo nosso canal do Telegram. O link também está aqui na descrição. Semana que vem, não vamos ter Encontro UAU, porque estaremos com o FPO. Eu só não quis começar o FPO hoje, porque é feriado, tem muita gente na estrada, eu decidi começar na terça. Beleza, família UAU? Quero saber se a Terra aqui agregou valor. Deixa seu like, deixa o seu coração e comenta aí, hashtag valor. Lembra que o tanto de R que você colocar é o tanto de valor que agregou para você. Importante você também lembrar, ou saber, se você é novo por aqui, que antes a gente fazia o Encontro UAU e deixava ele disponível de graça por uma semana. Agora não mais, você tem 24 horas para assistir. Lembra de se inscrever, porque daí toda vez que eu entrar ao vivo, o próprio YouTube te avisa. Só que para isso também, além de se inscrever, você tem que clicar, tocar ali no sininho para ativar as notificações. E compartilhe. Eu já vi que tem gente aqui, Júnior, que já deixou aí o hashtag som multiplicador, porque esse daqui é o grande poder da família UAU. Ela não tem só o melhor conteúdo para ela, mas ela multiplica. Então, quando você compartilhar, deixa aqui nos comentários também, hashtag som multiplicador. Foi maravilhoso, foi incrível ter você aqui comigo. Deixa aí o seu comentário de verdade, dizendo por que foi importante, qual o valor que agregou. E eu quero muito ter você juntinho de mim, grudadinho comigo, durante o FPO. Beijo, família. Fim do nosso Encontro UAU 64. Mas antes, beijo aqui no FPO, tá bom? Beijos, tchau.